A grande maioria das pessoas que morrem por doenças crônicas hoje são pessoas negras. Quando a gente pensa em saúde, é comum a gente pensar questões como alguma questão física, biológica, que vai levar uma pessoa a ter uma determinada doença. Um fator genético, alguma alteração em algum órgão ou sistema. Mas existem outros fatores que estão relacionados às condições econômicas, às condições de trabalho, às condições de moradia, de lazer, às condições subjetivas e às condições demográficas também, como a questão racial, como o grupo populacional, o grupo racial ao qual você faz parte, que impactam na saúde das pessoas. Por isso que, por meio de lutas do movimento social, em 2007, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que passa a fazer parte, então, das políticas nacionais de saúde que devem ser adotadas pelo Sistema Único de Saúde. Na própria política, a gente tem pontos alentados, pontos que podem ser considerados bem simples, de como atingir os níveis de saúde esperados para a população negra, como reduzir as desigualdades, como reduzir o racismo dentro da saúde. Mas nada disso a gente vê sendo posto em prática. Isso também reflete do fato de sofrer mais de conhecer essa política. Então, quando a gente não tem o conhecimento e quando a gente não tem a implementação dessa política, a gente tem, por exemplo, profissionais que não marcam o campo raça-corpo nos seus formulários, nas suas notificações computórias, nos seus prontuários. Isso prejudica o acúmulo de dados sobre doenças e outros agravos em saúde no Brasil, por exemplo. Desde 2003, o movimento de mulheres negras e movimento negro já tinha influenciado a gestão do SUS em 2003 e inserido a coleta do item raça-cor em alguns dos sistemas de coleta de informação para demonstrar que a coleta desse dado é fundamental. Isso é o beabá da epidemiologia, isso é o beabá da técnica, veja. E só se transforma numa questão política porque a exclusão ou a invisibilização desse dado tem sido uma ferramenta boa para o racismo, para manter o privilégio branco. A gente precisa se perguntar por que, sabendo que esses dados são válidos e necessários, essa coleta não está sendo feita. Não adianta eu ter um número de... Eu ter um número X de mortes por doenças cardiovasculares, por exemplo, no Brasil e achar que fazer... E as minhas ações não vão precisar ser direcionadas para quem é que morre mais? Onde que está essa pessoa que morre mais? Por que que ela está desenvolvendo aquela doença? Será que ela teve acesso ao cuidado da sala? Será que ela teve acesso à limitação da sala? Será que ela teve acesso à atividade física? Não vai adiantar eu promover ações de promoção de saúde mesmo, de prevenção, falar de atividade física, alimentação saudável, etc, etc. Numa região, por exemplo, onde as pessoas trabalham, sei lá, às vezes 20 horas por dia, às vezes 15, né? Então, se eu não estou entendendo em que conjuntura eu estou inserida, eu não vou conseguir cuidar. E para entender essa conjuntura eu preciso, no mínimo, segregar esses dados. Eu preciso, no mínimo, ter noção de quem é que está adoecendo, quem é que está vivendo bem. Quando a gente vai pensar na saúde da população negra, a gente tem que pensar que tem algumas doenças que são relacionadas a fatores genéticos, então ela tem uma ocorrência maior em pessoas negras por questões genéticas, como a anemia falciforme, por exemplo, e aí você precisa ter profissionais especializados, um atendimento específico para pessoas que têm esse tipo de patologia, mas existem também doenças relacionadas a condições de vida desfavoráveis e ao acesso a determinado tipo de tratamento nas instituições de saúde. Nós estamos morrendo de doenças evitáveis. Hoje, a hipertensão arterial, para a gente começar aqui, ela é uma doença silenciosa, gravíssima. Ela acomete as pessoas a óbito. As doenças emocionais estão ligadas a esse lugar também. Eu observo aí a questão dos transgênicos, tantos e tantos fertilizantes e tantas coisas que são colocadas na nossa comida, e eu sempre brinco, né? Não existe almoço grátis, a conta chega. Então, quando a gente tem uma pessoa diabética, hipertensa e obesa, a gente tem a tríade perfeita daquela pessoa que vai viver escrava de medicamento por uso contínuo. A grande maioria das pessoas que apresentam doenças crônicas no Brasil hoje são pessoas negras. A grande maioria das pessoas que morrem por doenças crônicas hoje são pessoas negras. A grande maioria, o número de, a taxa de suicídio entre jovens negros tem aumentado exponencialmente, principalmente quando comparada com jovens brancos. Então, essas pessoas que precisam de cuidado precisam ser conhecidas. Mas se eu tenho um profissional que desconhece que o racismo é uma variável extremamente importante para a determinação desse processo vida, morte, saúde e doença, esse profissional não vai colocar essa variável no seu planejamento. Então, o cuidado que ele vai dispôr para aquela pessoa, para aquela família, para aquele grupo, para aquele território, vai ser um cuidado incompleto. Quando não, às vezes, até prejudicial para aquele grupo, né? Então, se a gente olha para os dados sociais do Brasil, você vai observar que a maior parte da população pobre ou que vive em extrema pobreza é a população negra. A diferença de renda entre população branca e negra chega a ser de duas vezes, né? A população branca ganha, em média, duas vezes mais do que a população negra. Tudo isso vai impactar no estilo de vida, nas escolhas de saúde, no acesso a determinados serviços, né? Local de moradia, então, se a pessoa mora num local que é um vazio assistencial, que você tem poucas unidades de saúde, isso vai dificultar o acesso da pessoa aos serviços, ou se você mora num local que tenha pouca condição de saneamento básico, isso vai impactar no desenvolvimento de determinadas doenças que estão relacionadas a esse tipo de precarização, né? De vulnerabilidade social. E isso está fortemente atrelado à história do Brasil e à história do pós-abolição. Não dá para a gente pensar nessas questões apenas por um recorte de classe, sem entender que esse recorte de classe, ele é decorrente de um recorte de raça. Então, você precisa olhar para essa questão para você conseguir minimizar essas diferenças, para você poder oferecer um cuidado mais equitativo. E um dos papéis da política é justamente esse, é fazer com que as pessoas que estão lá na base, cuidando da saúde de outras pessoas, dos seus grupos, dos seus pacientes, do seu território, entendam que o racismo é uma variável que não pode ser ignorada. E quando a gente não tem implementação, o racismo é uma variável que vai ser e é constantemente ignorada. É preciso que a gente atue incisivamente, cotidianamente, com compromisso profundo para garantir a dignidade e a felicidade da nossa população. A responsabilidade de todas e todos em garantir que a política nacional de saúde exista e seja implementada da forma que ela foi determinada. No Conselho Nacional de Saúde, na Portaria 992, na pactuação entre gestores e partidos, no capítulo 1 do Estatuto da Igualdade Racial, e mais do que isso, na voz e no cotidiano da população negra. Então é preciso que a gente pressione, exija e demande cotidianamente a proteção das pessoas e a proteção da saúde das pessoas negras no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti